Você vai de carro pra escola E eu só vou a pé Você tem amigos na peça E eu só tenho o Zé Pra consolar As tardes de domingo que eu passo a sofrer Sonhando em ter Um carro convencível pra você me querer Quantas noites em glória eu passei Tentando te esquecer Quando à noite eu consigo dormir Meu sonho é com você A me dizer Pra não ter ilusões Que entre nós não pode ser E é mesmo assim Nem mesmo no meu sonho Eu posso ter você pra mim Eu me encerro Naquela festa Você fugiu de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim Eu pensei Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu pensei Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim Eu pensei Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim